Chegou com cara de gol o time do Brasil. Neymar pegou, não foi fominha, topou no Fred, ele olhou, teve tempo de olhar pro Cazinha. Mas o Davi Luiz pra fazer o toque de cabeça, Arnaldo César Coelho. Foi o Fred mesmo que ele topou de cabeça. O Davi veio voando por trás, mas foi o Fred mesmo que ele topou de cabeça.